E aí, tudo bem? Eu sou o Bruno Coi, sou o youtuber aqui de Arraio do Cabo e hoje a gente vai dar um pulinho aqui na Praia dos Anjos que eu vou mostrar como que tá a água e esses dias ela tá ficando com a água cristalina, gente, coisa mais linda do mundo. Bora ver? Simbora, pessoal! Vamos começar aqui, ó, numa ruazinha que é paralela aqui à rua principal aqui da Praia dos Anjos. Eu vou chegar aqui na frente que eu vou mostrar que tem a marinha aqui no lado direito. Vou mostrar um pouquinho pra vocês e daqui a pouco a gente chega aqui na Praia dos Anjos que, olha, tá surpreendendo, hein? Olha aqui, ó, ali, gente, já é a marinha, viu? Então a gente só tá aqui, ó, nessa ruazinha paralela tem várias casinhas aqui, tem casa à venda. Aqui tem muita casinha legal e aqui é mais pessoal que mora aqui, né, em Arraial. É mais casa própria aí do pessoal. E vamos chegar ali na frente, é a Avenida Liberdade. Estamos chegando aqui na Avenida Liberdade que está linda, gente, por causa das luzes de Natal. Tem várias coisinhas ali pra tirar foto. Tem asas de borboleta. Se você não me segue lá, é segue lá, arroba arraial do Cabo Pic no Instagram que eu tô postando essas coisas todas aqui, viu? E tá lindo, tá lindo, tá lindo. Tirei bastante foto de noite, filmei também lá pro Instagram. Ficou show de bola. E a gente vai chegando aqui, vou até mostrar um pouquinho. Obviamente não tá tão bonito porque tá de dia, né? De noite que as luzes ficam perfeitas. Agora tá tudo apagado, mas dá pra você ter uma noção. Ali, a gente já pode ver ali, ó. As bolas de Natal. E aqui também tem um painelzinho, bem legal aqui. E tá na Avenida inteira, gente. Ah, meu Deus. Se a asa caiu ali, ó. Acabou caindo por causa do vento. Ih, tem até uma estrela ali. Não tinha uma estrela ali, não, ó. E olha o tamanho dessa árvore de Natal, gente. Imensa, né? Imensa, imensa. E olha só, tá vendo? Aqui tem... Ali na frente, deixa eu ajeitar o guimbo. Ali na frente, ó, tem... É... Presente. Que aí você pode entrar dentro. Fica tudo iluminado. Agora tem uma estrela ali também. Muito legal. Vamos ver esse painel aqui pra mostrar pra vocês. Como que tá esse painel aqui. Ó. Opa. O Papai Noel e a criancinha aqui, ó. Com presente. Show de bola, né? Então, gente. Vale muito a pena dar um pulinho aqui. À noite. Pra conhecer aqui. Ver as luzes do Natal. Tá assim. Ah, assim. Tá na cidade inteira. Mas aqui tem várias coisinhas assim. Instagramáveis. É... Tirar bastante foto. Bem legal. Então, aproveita. E essa árvore de Natal, gente. Ó, só o tamanho dessa árvore. Eu acho que é a maior de todas. Até agora, eu acho que é a maior aqui de Arraial. Pelo que eu vi. E vamos chegar aqui. Na... Platia dos Anjos. Tô internacional agora, hein? Vamos chegar aqui. Mostrar um bocadinho essa praia. Tá com umas ondinhas ali. Já dá pra ver. Que tem umas ondinhas ali. Deixa o carro passar. Pra atravessar. E ó, tem umas ondonas, hein? Hoje, hein? Hoje tá com ondana, hein? Gente, ontem ela tava tão clarinha. Tá impressionante. É difícil você ver que essa praia é daquele jeito. Mas hoje tá com bastante onda. Bem, o vento aumentou bastante. Vamos lá. Botar o pé aí na água. Mas ela parece que tá bem clarinha ainda. Então, o vento hoje tá bem forte. Por isso que ela começa a ter as ondinhas. Mas vamos ver lá no cantinho. Porque lá no cantinho, como é mais fechadinho... Olha a nuvem, gente. Olha que legal. Parece que ela tá fluorescente daqui, né? Vamos lá no cantinho. Porque lá no cantinho dá pra ver. Normalmente as ondas diminuem. Aqui fica, como é voltado pro mar aberto. As ondas ficam mais fortes. Mas olha só isso, olha. Caramba! Então, as ondulações legais aqui, hein? Pessoal de bodyboard aí, ó. É a hora boa de vir pra cá. Tirar o chinelo. Vamos botar o pé na água. Pra ver como tá. Olha só. É! E olha que essa praia é difícil de ter onda, hein? Vamos botar o pé na água pra ver. Se tá quentinha ou não. Olha, não tá quentinha hoje não. Tá... Tá meio termo. Meio termo. Dá pra ficar dentro da água, dá. Só que... Já tá um pouquinho gelado. Mas mais lá pro cantinho, deve tá boa. Lá no cantinho, ó. Pelo que eu já tava... Já dá pra ver daqui. Parece que ali tem bem menos ondas, né? Ó, gente. Lembrando, ó. As gaivotinhas aqui. Não alimenta as gaivotinhas, viu? Não alimenta as gaivotinhas. São animais selvagens. Então não pode alimentar porque ela acaba se acostumando, ó. Gracinha. Ela acaba se acostumando. E aí ela não vai à procura do alimento. Aí acaba comendo besteira. E acaba trazendo essa besteira aí pros filhotinhos. E aí já viu, né? Os filhotinhos que acabam tendo prejuízo. Então não alimente as gaivotinhas, viu? E aí a gente já vai chegando aqui, ó. Ali já começa a diminuir as ondas, tá vendo? Engraçado. Olha como as ondas de pés diminuem bastante a partir daqui. Já diminui bastante as ondas. E pra lá, então, ó. Tá bem paradinha. Lá perto dos barcos. Tá bem paradinha. Deve tá show de bola ali. Se ela tiver clarinha igual ontem, gente. Vocês vão ver que coisa linda, linda, linda. Tá show de bola. Tá vendo? As ondas já começam a diminuir aqui, ó. Já pegou um jacarezinho ali, ó. É, já peguei muito jacarezinho na vila. Quando deram novinho, nossa senhora. É, bom demais. Curtia muito pra ir. Essa praia aqui também curtia. Essa praia aqui, gente, não é uma das mais movimentadas de Arraial do Cabo. Ela tem pouco movimento em relação às outras, tá? É... Mas é uma praia muito boa, viu? Só não indico em época de chuva forte. Chuva forte acaba sujando a praia aqui. Aí não fica tão legal, não. Então, mais dias de solzão mesmo. Aí é uma maravilha. Olha só, quase ninguém na praia. Hoje saiu um solzinho, gente. Tava um solzinho até agora. Mas acabou, ó, escondendo. Essas nuvens aí, ó. Pelo visto, o sol não vai aparecer mais hoje, não. Vamos ver, né? Vai que... Vai que passe o ventinho forte aí, como está agora. E limpe tudo. A gente quer ver, gente, se estão curtindo o passeio de hoje. Se já conhecem a Praia dos Anjos, já vieram pra Praia dos Anjos. Porque muita gente conhece, mas nunca ficou aqui na Praia dos Anjos. Eu tava com um hóspede lá em casa, ó. Lembrando, se você quiser reservar hospedagem aqui em Arraial, aí, ó. Tá na descrição e aí vai aparecendo na tua tela aí o número pra você reservar. Aí, gente, tinha o hóspede lá em casa. E aí, o que aconteceu? Eles falaram que aqui, todas as praias que eles foram, eles gostaram mais da Praia dos Anjos. Olha só que legal. E essa costuma ser a praia, tecamente, né, a menos bonita. Porque todas as praias de Arraial são bonitas. Mas a menos bonita de Arraial costuma ser essa. Porque, inclusive, tem os barquinhos, isso aqui. Tem gente que não gosta muito, entendeu? E aí, essa daqui é considerada a menos bonita. Mas, o pessoal curtiu e realmente, ela tava cristalina, gente. Ela tava uma claridade impressionante. Um absurdo, um absurdo. Aí tem o pessoal ali, curtindo praia. Fondec. Ó, pessoal de barco táxi ali, ó. Saindo também. Aqui no finalzinho que pega os barcos táxi, se você quiser ir pras prainhas do Pontal Talaia ou pra Praia do Forno. Prainhas do Pontal Talaia, ela está por 15 reais por pessoa. Tá aí, mais uma taxinha de embarque de 2 reais. Pra Praia do Forno são 10 reais, mais a taxinha de 2 reais também. Gente, ó, dá pra ver que ela tá bem clarinha, ó. E aqui, ó, como diminuiu a onda, ó. Ontem eu mergulhei ali naquele cantinho, ó. Na praiazinha secreta que eu sempre falo com vocês ali, que é no cantinho da baleia. Gente, mergulhei ali, tava lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Vamos chegando aqui. E, ó, aqui tá bem mais quentinha. Engraçado, né? Eu acho que porque lá tá com mais onda, aí tá vindo uma corrente, e acaba ficando, não fica tão quente quanto aqui. Aqui realmente tá quentinha, que dá pra curtir de boa. Ali, ó, gente, infelizmente aqui dali é um barco que não fragou naquela época aqui. Naquele dia que deu uma ventania forte aqui em Arraial. E aí, muitos barcos vieram aqui pra areia, ficaram na areia. E se não viu, tem um vídeo meu mostrando um pouco como ficou. E muitos barcos ficaram na areia. Esse daqui, ó, infelizmente não deu pra salvar. Ele acabou afundando, né? E aí, é triste, né, pessoal? É, bravo, complicado. E muito perderam aí a renda, né, que fazem, né? Mas já teve vaquinha aí, pessoal. Ficou legal, eu acho que ele conseguiu aí comprar um outro barco. Mas aqui tem as canoazinhas, as canoazinhas da bolha pra tirar foto. Bastante legal. Os barquinhos aqui. Ah, gente, muita gente me pergunta em relação a barco. Em relação a preço de barco. Ah, Bruno, porque tem muita variação de peso, né? Porque em Arraial você vai encontrar desde... A gente vendendo, passei de barco 35 reais até 150. Mas é porque, gente, são em relação a serviços, né? Eu não indico você pegar o mais baratinho também, não. Porque às vezes o serviço não é tão de qualidade. O roteiro dos barcos sempre é o mesmo, tá? Se quiser fazer passeio de barco, eu também faço, tá? Pode ser aqui na descrição. Mas o roteiro de barco são iguais. Porque você tem que ver o serviço do barco. Se o barco é legal, se é novinho. Se ele presta um serviço bacana, entendeu? Quantas horas de passeio. Essas coisas você tem que ver, entendeu? Em relação a isso você tem que ver. Porque tem... Às vezes o pessoal vai, faz passeio, não curte muito. Mas esse passeio aqui, gente, é incrível. Todo mundo que vem pra Arraial eu indico fazer o passeio. Porque é uma experiência única. Vale muito, muito, muito a pena. E aqui, ó, que fica o pessoal esperando pros passeios de barco de pequeno e médio. Agora não tem mais passeio. Mas vamos dar uma chegadinha aqui, na parte do deck, pra mostrar a criançada pulando, aproveitando. Vamos ver se tá clarinha a água ou não. Tá aqui não tá tão legal. C criançada só aproveitando, mergulhando aí. Ó, aqui não tá tão legal, porque também, gente, tá sem sol, né? Não dá pra ver tanto a claridade da água sem sol. Mas vamos dar uma chegadinha aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá aberto. Mas tá dando pra aproveitar legal. Mas bora lá pra areia. E ali, ó, vou mostrar um lugarzinho legal, gente, pra ir à noite. Eu acho que filmei na última vez que eu vim pra cá. Eu acho que eu filmei esse pubzinho. Mas se você não viu, eu vou mostrar agora um pubzinho muito legal, pé na areia. Porque a noite não dá pra ver direito, né, onde que é, onde fica. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí, ó, aqui, gente, tem um balancinho. Você quer tirar uma fotona aqui, ó. Com esse cenário aqui da Praia dos Anjos, ó. Tem esse balancinho aqui. Você tira a fotinho aqui. E aqui, onde a gente tá agora, é onde a gente fica pra esperar a saída do passeio de barco. Deixa eu botar o chinelo aqui. Ó, o cachorrinho ali, ó. Cachorrinho tá de boa aqui, ó. Olha ali. Tá sonhando, ó. Tá até mexendo a patinha. Ai, ai, esses cachorrinhos. E eu queria ter a vida desses cachorrinhos aí. Ih, vida boa. Ah, outra coisa legal pra eu mostrar também pra vocês, gente. Aqui, ó, tem um chuveirão. Então, quando vocês estiverem voltando do passeio de barco. Ah, você não quer entrar no carro com o pé sujo de areia? Aqui, ó. Tem dois chuveirõezinhos aqui. Chuveirõezinhos? Não, né? Ou é chuveirão ou chuveirinho, né? Aí, ó. Tem aqui, ó, o juntorzinho. Você ligou o juntor. E ali, ó, começa a sair da água daqui, ó. Vou até limpar o pé. Meu pé tá sujo de areia. Viu só? Então, gente. Veio do passeio de barco. É logo aqui. Quase ninguém vê ele, que ele fica um pouquinho escondido aqui, ó. Mas é só você vir aqui pra direita. Vou desligar agora. E simbora que eu vou mostrar aqui o lugarzinho legal pra vocês. Ó, é aqui, gente. Olha só. Aqui, ó. Tem dois pubzinhos aqui, que é o deck. E também aqui tem o Ilha Tique. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Aí eles botam as cadeiras aqui, essas cadeiras. Fica tudo aqui, tá? E fica pra na areia, gente. Porque aqui, ó, já é do ladinho da praia. Então é só a gente chegar ali e ir na praia e aproveitar um bocadinho. Viu? A praia aqui. E a noite fica bonita aqui, cheia de luz. Fica bem legal. Mas e aí, gostou do vídeo? Se gostou, já curta, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação pra dar pra ver de tudo que rola aqui em Arraial. E pegadinhas sensacionais como essa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e fui! 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 Fui!